Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. No e-mail que está vindo aqui, nós iremos acompanhar um caso triste, viu gente? De muita humilhação, dependência emocional, carência, olha, uma relação doentia, tóxica. Como se libertar disso? Que tipo de raciocínio eu tenho que fazer para me libertar desse tipo de relação tóxica, dessa dependência. Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E vamos então ao e-mail dela que diz assim Olá André, meu nome é Tal, minha história é um pouco longa e bastante complicada. Em fevereiro de 2014, conheci um garoto muito bonito, atraente e, como dizem aqui na minha cidade, pegador. É, aqui na minha também dizem isso, minha querida, pegador, né? Ah, ele é o pegador, o garanhão. Todas as meninas sempre ficaram e ficam doidas com ele até hoje. Hum, nossa! Olha! É o Brad Pitt, não bem, é o Cauã Raymond da... Da cidade. Enfim, começamos a conversar, fiquei muito interessada nele desde o começo, sempre divertido, muito bom de papo. No carnaval da minha cidade, nós dois ficamos, então criei um interesse maior ainda por ele. Continuamos conversando e então começamos a namorar. No início, ele foi perfeito comigo, sempre muito atencioso, prestativo, o namorado que toda garota sempre sonhou. No começo, às vezes, é o namorado que toda garota sempre sonhou. Depois é o cara, né, que se tornou o pesadelo que toda mulher não queria ter. Alguns meses de namoro, eu descobri que ele usava drogas. Ih, olha lá, tão bonitinho e tão cabeça fraca, não? Conversei durante muito tempo com ele, tentando fazer ele entender que não precisava daquilo. Mas parecia um vício sem fim. Até que então as coisas foram piorando. Ele se tornou praticamente ou certamente um bandido. Mas como eu o amava muito, estava disposta a lutar por ele e ajudá-lo a sair dessa vida. Minha família tentava impedir esse namoro de todas as formas que eles podiam. Eu imagino. Eu era muito nova e nunca tinha me relacionado com uma pessoa desse tipo. Foi uma luta diária de muito sofrimento dentro de casa. Minha mãe me bateu muito, todos me vigiavam para saber se eu estava com ele ou não. Então decidi manter o namoro escondido. Ele não sabia que minha família não o aceitava, pois tinha medo de magoar ele. E minha família não sabia que eu ainda namorava com ele. Mas por fim, minha mãe sempre acabava descobrindo. Saí de casa, fiquei na rua por uma semana sem ter para onde ir. Jesus amado! Ficou na rua! Enfrentei todos que eram contra nós dois. Até que então eu consegui tirar ele disso. Pelo menos era o que eu achava, né? Vendo todo o meu sofrimento, minha mãe decidiu dar a ele uma chance. Depois de muito sacrifício, começamos a namorar dentro de casa. Nesse meio tempo, descobri muitas traições dele, mas não conseguia terminar. Então, acabava aceitando. E vocês já viram o que virou, né? Já é um relacionamento, minha querida, absolutamente de anulação. Amei ele como nunca amei homem algum na minha vida. Foi meu primeiro namorado. Ah, por isso, né, minha querida? Primeiro namorado. Não teve como você amar outro homem na sua vida mesmo antes. O primeiro cara que eu gostei de verdade. O meu primeiro em tudo, na verdade, se é que me entende. Entendo bem. Entendo. Neiva do céu. Ô, seu entendo. Mesmo sabendo de todas as traições dele, eu ainda assim fazia de tudo por ele. Nossas brigas eram diárias, ele sempre me humilhando e me tratando como última opção. Até que teve um dia que ele me provou que não saiu dessa vida. Ele apanhou muito da polícia e acabou sendo preso. Eu acompanhei ele o tempo todo na delegacia da minha cidade. Viajei com ele pra outra delegacia, levando advogado pra ele. Fiz meu irmão arrumar uma quantia bem alta em dinheiro pra tirar ele da cadeia no mesmo dia. Então ele saiu. Precisava ficar um mês escondido, então acabou ficando na minha casa. Minha família sempre fazendo de tudo por ele, só que depois disso as humilhações foram ficando maiores. Ele me tratava mal na frente de qualquer um, seja familiar ou amigos. Me traia mais ainda e dizia que mesmo depois de tudo que fiz por ele, que não era nada. Que não fiz mais que minha obrigação. Ah, vá pro quinto dos inferno. Ah, que moleque sem noção. Não. Terminávamos quase que todos os dias, não conseguíamos ficar juntos, mas também não conseguíamos ficar separados. Não, não, não. Você não conseguia. Ele só tá se aproveitando da situação. Não pensa que ele não conseguia ficar longe de você não, viu? Até que então, entre uma briga e outra, ele começou a me bater. Vocês estão vendo, né gente? Vocês estão vendo que a coisa, ela só vai aumentando. Vocês estão notando, né? A coisa só piora. Eu sentia que precisava colocar um fim nisso, mas por medo de ver ele com outra, ou com as ex dele, que por sinal ele sempre voltava pra ela quando brigávamos, falava mais alto. Ou seja, o medo de ver ele com outra falava mais alto. Até que teve um dia que tivemos uma briga muito feia, ele me bateu muito e eu decidi colocar um basta nisso. Sei que ele não me merece, muito menos merece meu sofrimento. Mas foram muitos anos juntos e por ter sido meu primeiro, ele acabou sendo uma pessoa muito especial pra mim. Estou decidida que não quero voltar. Isso pra mim foi o fim de tudo entre nós dois. Porém, eu ainda sinto muita falta de conversar com ele e ter ele no meu dia a dia. Ele já está ficando com várias meninas, inclusive a ex dele, e eu não aguento suportar essa ideia, pois a única coisa que pedi foi respeito em relação a isso. Mas minha querida, ou bem, para com isso, bem, se quando vocês estavam juntos, seu irmão deu dinheiro pra tirar ele da cadeia, ele ficou dentro da sua casa, ele batia em você, ele te humilhava. Ou seja, ele estava dentro da sua casa e te desrespeitava. Agora que terminou, você vem pedir que ele pelo menos te respeite nisso. Mas esse cara não vai... Ah, eu perco a voz, gente. Eu perco até o raciocínio. Isso é... Ah, para bem. Tá doida. Mas como assim? Como que você vai pedir respeito pra um cara que nunca te respeitou? Como? Como que você vai pedir uma coisa pra ele que ele nunca te ofertou? Fico sempre procurando saber da vida dele ou fuçando as coisas dele. Ele me manda mensagem todos os dias, perceba que ele quer estar comigo, mas levar uma vida de solteiro. Claro, bem. Claro. Não é? Em você, ele sente aquela pessoa que deu uma proteçãozinha pra ele. Só que aí ele faz, continua seguindo a vida dele de traficante, de drogado, de putaria. Quero muito que você me ajude a colocar um ponto final de vez nisso, pois não quero mais voltar e minha família jamais aceitaria isso. Quero que me dê uns conselhos do que preciso fazer pra esquecer ele mais rápido, pois ele já está bem e nem sequer sofreu. Claro, minha querida. Você acha que ele sofre? Você acha que alguma vez ele sofre? Ah, eu quero que você me dê conselhos pra eu esquecer mais rápido, minha querida. Se você olhasse a sua história de fora, você ia pensar, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Claro que quem está dentro é uma situação muito delicada e que precisa de muito apoio. Então você precisa de psicólogo. Entendeu? Eu tenho certeza que a sua família não faria, não mediria esforços pra te pagar uma psicóloga. Porque pagou pra esse sem vergonha sair da cadeia. Não mediria esforço pra pagar a psicóloga. E você entender que você tem que parar de olhar uma rede social dele. Se eu quero sair disso, eu tenho que parar de me envenenar com isso. Se eu quero sair disso, eu preciso parar de me envenenar com isso. Porque se não, minha querida, ele com as drogas, ó, ele em relação a você é a mesma coisa de você em relação a ele. Oh, caramba, que eu não estou conseguindo fazer a conexão. Você, estou perdido hoje. Você em relação a ele, agora me encontrei. Você em relação a ele é a mesma coisa dele em relação às drogas. Certo? Ele não é viciado? Ele não desconsidera, pisa em você, não está nem aí, papapá, papapá, bate em você. É, ele quer ter a vida de putaria dele com as drogas dele, não quer? Então. E ele não vai deixar. Agora, você quer ser igual a ele? Quer? Aí, André, eu nunca usaria a droga. Pois é, mas você está usando de uma outra forma. Ele se transformou na sua droga. Você está correndo atrás de uma coisa que não presta. Igual ele que fica, né, cheirando. Entendeu? Um pó que não presta. Que vai comendo a narina. Vai tirando o olfato. Entendeu? Vai acabando com os neurônios. Então, assim como ele corre atrás de uma coisa que não presta, você está correndo atrás de alguém que não presta. Perceba. Você acha bonito o que ele faz? Enfiar a vida dele no toba? Então, você está enfiando a sua no toba, correndo atrás dele. É esse tipo de consciência que a gente tem que ter. É a hora que a gente tem esse tipo de consciência que a nossa vida muda. Ai, André, não fala essas coisas. Meu bem, se eu for menos claro que isso, às vezes a pessoa não entende. Precisa agir com clareza. Precisa deixar claro. Sei que estou sendo muito boba por sofrer por um cara depois de tudo. Mas nada do que venho tentando fazer está adiantando. Eu amo seus vídeos e espero de coração que você possa me ajudar, pois está cada vez mais difícil. Um grande abraço de uma fã sua. Minha querida, e eu realmente espero, agradeço pelo carinho, tá? E realmente espero que você entenda essas minhas palavras dentro também do carinho. Por quê? Porque quem ama, quem se preocupa, muitas vezes tem que dar um chacoalhão na gente. Não é só aquela pessoa que fica nhenhé, 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 não. Pelo contrário, né? Tem que dar uns choques, sabe? De realidade na gente para ver se a gente acorda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. E, claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, da gravação privada, do meu site, do treinamento. Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau.